Salve rapaziada, Boebe aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação análise de uma batalha muito braba que mano, eu só fui descobrir essa batalha ontem porque eu tava achando que era meme, que era zoeira. A batalha vocês já tão vendo qual que é pelo título, mas quando o pessoal tava me pedindo nos comentários, eu achei que tavam falando de uma antiga. E aí eu falei, não, o pessoal tá metendo louco né, tipo, acho que só tão falando por falar. Eu não sabia que essa batalha estava acontecendo novamente em uma revanche histórica. Se você já tá vendo qual que é a batalha, antes de eu começar, deixa o like e se inscreve, que eu tô trazendo vários vídeos pra vocês todos os dias e live na Twitch às 7 horas, então deixa o like e se inscreve. Qual é a batalha? Alan Freestyle vs Sean, meu Deus do céu, quando eu vi isso aqui mano, eu não tava botando fé, eu achei que vocês estavam falando da outra que eles fizeram, acho que uns 5 anos atrás, acho que alguma coisa do tipo. E eu achei que era zoeira, o pessoal não tava pedindo sério, eu não tinha entendido o que tinha acontecido de novo essa batalha, eu falei, mano, não é possível, véi. Pra quem não sabe quem são esses dois, busque saber, não vai ser eu que vai dizer isso aí não, véi. Vocês vão ter que procurar aí, tá ligado, porque... Isso vocês acharem né, porque a caminhada que esses caras tem é absurda. Não sei como é que tá o nível do Alan Freestyle, eu vi mais coisas recentemente, mas tô curioso pra ver os dois batalhando em uma... Que que é, final isso aqui? Ah não, não é final, é... Acho que é a primeira fase, né? Enfim, independente, tô curioso pra ver isso aqui, véi. Vamos ver essa brincadeira, véi, nossa. Monstros, monstros, monstros sagrados, dinossauros do rei Jota. Dinossauros cariocas. Sem mais delongas, trito... É desse jeito, não vou mais esperar, suguei essa energia só pra eu me recarregar. Sugo tua energia, tu vai virar um zumbi, e depois disso, mano, eu vou te jogar daqui. Que é desse jeito, mano, ela sumiu, logo avião que eu vou te mandar, para a puta que pariu. Que é desse jeito, agora, vai ser só teu desastre, e vai ser mais uma vez igualzinho no Mike Master. Uma coisa eu sei, eu prefiro vir com a alma, sem decoreba, tipo away. É tipo em offline, surfando em pipeline. Minha rima vai ao cubo, e eu surfo nesse cubo, ou nesse tubo. Eu te entubo, eu chego aqui, e você fala até que é nação zumbi. Mas eu que sou nação, você não tem noção, que tá rimando mal e gritando na emoção. Você também gritando, mano, para de caô. O tubo que cê pega é o do lança que tu bafou. Falando aí de lança, falando aí de surf. Sem neurose, para de dar crack pra esse smurf. Fica da touca, né, velho? Eu também sou um smurf, cracudo. Porque tua rima não me alcança. Você que é o esquadrão antidroga, quer fazer rima pras crianças. Eu sou a rima da pista, eu sou a underground, rimo contra os moralistas. Não é isso não, mano, só rima de babum. Perfuro o teu corpo, que a melança é de Ogum. Canela de Oxosse, que são bem maravilhosos. Até hoje, meu mano, sei que dorme ouvindo fotos. Então eu escuto as vozes com meus carros de orruda. Então chama Ogum, que é no tambor, vai na macumba. É isso mesmo que eu faço, mano, eu critico. Tu tenta me matar, eu sou foda e ressuscito. Vai ser só isso mesmo, nota baque da macumba. Mas eu vejo o tambor, vai ser só bico na tua bunda. Tu vai sair daqui, vai sumir pra bem longe. Hoje eu vou te destruir, te fumar no meu cong. Pode ser na macumba, você não vai dar bico na bunda. Porque o Alan que rima bem, ele vai na paz de Buda. Nem livro de autoajuda, na rima de ajuda. Eu rimo pra caralho, pra você Deus nos acuda. Puro freestyle dos dois lados. Que pariu, velho. Irmão, peraí, calma aí. Irmão, que é isso? Parado no tubo daí, né? Família, rapidinho, rapidinho, concentração, seriedade. Quem achou melhor as imagens de memória no chão e passar barulho? Quem achou melhor as imagens de Alão e passar barulho? Repetindo e confirmando sem erro, sem lembre e sem margem. Chão! Foi bem equilibrado, tenho uma opinião já. Tá igual, igual a figurinha mesmo que tem honra aí no cruzado. Jurados, três, dois, um. Família, agora é com vocês. Quem achou melhor as imagens de memória no chão? Levanta a mão e permanece. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, sete e sete. Quem achou melhor as imagens de memória no chão? Alão, faça... Levanta a mão e permaneça. Vai levar a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Então, sete a seis, primeiro round de Alão. Foi muito equilibrado. Primeiro round de chão! Não, chão! Chão, Alão! É por causa do final, desculpa aí. É por causa do final. Gente, pessoal, que coisa que coisa que faz? No trap, no trap! Aí, no trap! Mano, muito foda. Quero falar muita coisa ainda. Isso aqui é o policial, disciplina e papo reto. Levanta a platinha! Dispondo o Magneto! Mas isso aqui é o policial, disciplina e papo reto. Levanta a platinha! Dispondo o Magneto! Rel, 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 rel! Só pra quem tem flow! Abaixou mais do que? Pode! Aham! Aham! Esporro do Magneto! Rima na selva de concreto! A lã na rima é papo reto! Bate com a tua cara no concreto! Tranquilo, você vem com o casaco do Mengão! Mó frio onde os casapos estão! Mas eu que venho, tudo espilo bomba! Então meu mano é casaquistão! Você não entende essa sugestão! Você quer ter paga de bestão! Olha no olho! Hoje você vai botar suas barbás de molho! Porque tu falou merda à Vera! Pra mim você é sua gritaria! Não mandou nenhum conteúdo preferia! Mudo só, pativaria! Sem neurose quer conteúdo? Ouve o som do Dexter! Eu tô de Mengão no Pedro Guali de suéter! É desse jeito! Eu vou rirando aqui com o bate no pitão no sódio! É desse jeito! Eu falo de novo sem neurose! Jogando lá o Pedro Guali tendo overdose! Jogador de dota! Tá aí com essa rima com o bate tudo fofoca! Nossa, pesada essa, velho! Mas minha rima é de verdade! Eu sou Quali, Quali, Quali! E você não é qualidade! O casaque é da vovó! E eu que tiro a tua paz! Eu não tenho vergonha não! Eu honro meus ancestrais! Siga só! Que é desse jeito! X, A, N, Xão! Vou fazer isso aqui direito! É Quali margarina! E é pedraia dura! Aquele milho! Hoje eu comi! Hoje é o pão na sepultura! Tão tranquilão, meu mano! Esse samba sossega nega! É Quali margarina! Porque essa rima é tega! Manteiga escorrega! Alano que rima cega! Eu sou tipo um martelo! Arrancando as tuas pregas! Você não é martelo! Você tá ligado? Que é desse jeito! Mamo X, A, N, improvisado! Se liga desse jeito! Aqui não é teu lugar! Martelo de juiz! Mas só Deus pode me julgar! Toda hora X, A, N, nesse papo sai bichão! X, A, N, A, O, tio! Tua cara vai no chão! Tua rima é de lixão! Tu acha que tu é bichão! Eu acabo contigo em questão de improvisação! Não é isso não, cumpadi! Pega e aprenda! Cê tá ligado X, A, N, estuda e entenda! Esquece a rima, mas não vou perder meu foco! Eu vou manter isso logo olhando nos teus olhos! Cara, muito foda, véi! Terceirinha, véi! De novo, muito equilibrado, véi! Os dois, eles são muito freestyle! Só que com estilos de freestyle é diferente, véi! Sério, muito foda, tem muita coisa pra falar, véi! E aí, eu vou pedir pros jurados agora, jurados! Terceiro, terceiro, pelo amor de Deus! Terceiro! Bombepe! Bombepe! É, bombepe! Põe bombepe, pelo amor de Deus! Bombepe! Bombepe! Aê! Aê! Escuta, escuta, escuta! Os dois tá rimando muito, véi! Nossa senhora! É impressionante isso, véi! Caraca, meu irmão! O que é nós? Vai, filha, tá? Passa, você não te repita, Maria! Levanta a mão, vou contarecer o kit de 8 mil aí pra galera aí! Quer conversar? Quer conversar? Já é! Conversa no comentário aí, ó! Do YouTube, segue lá, Batalha do Coliseu! Tá em quantos aí, ao vivo aí? Oitenta e nove? Onde que eu nasci! Que coincidência! Acho que é o destino, hein! É o destino, hein! É, já acaba... É isso, é isso, é isso! Começou, tipo assim Essa rima não é pra criança, né? Três patinhos na lagoa Venho aqui, faço minha função, porque eu não chego em rima à toa Você acha que é muito esperto e tua rima não é boa X-A-N, chão, sou um idiota, fala de sim, terceira pessoa É isso, eu não sou um rei que virou um cisne Tá achando que é bravo? Minha nua deve tá na Disney Eu não sou um bichão, não sou um brabão do rap Mas sei que sou melhor que sou um branquelo de dread Não, 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 eu não vou aqui falar que eu sou cisne Você que fala merda, mas meu mano aqui não cisne Você tá falando o que? Mano, vá tomar no cu Minha pele é igual a tua, eu sou tão branco quanto tu Ah, esse aqui mandou tomar no cu Depois já vim falar que a minha gima é patifaria E vim falar que de pederagia que eu não mando ideologia Senhor, não se para de patifaria Na verdade, tu tava apelando com a rima de apelação Quer falar do dread? Primeiro vai ler um livro sobre apropriação Porque aqui, meu mano, eu não tô lucrando porra nenhuma com isso Eu sou a BlackBlock e meu rap é compromisso É isso mesmo Então calma que a rima aqui é séria Você não sabe os livros que eu li, não conhece a biblioteca Não sabe meu conhecimento e nem meu estudo É isso E pra tu saber isso, é melhor voltar pro estúdio É melhor voltar pro estúdio Eu faço um interlúdio, cê fala é isso mesmo Parou, pensou, resposta boa, cê ficou no meio termo Acho que tá com medo, então não aponte o dedo Quero ver falar dos dreads mais antigos do Geraldo Azevedo Minha mãe é preta com o bote Olha a minha pele, olha o nariz, olha essa antiga Se liga aí, Zulelef E tá ligado, o Pedro Qualy de dread não vai partir Sem graça eu te deixo aqui Bate palma aí Bate palma aí Alan, passa barulho Uuuu Quem achou melhor as rimas de meu irmão no chão, passa barulho Uuuu Alan, segunda plateia Jurados, 3, 2, 1 Alan, para a próxima Bate palma aí Muito foda essa batalha, cara É muito legal ver dois dinossauros do Rio de Janeiro rimando Porque eu sinto a mesma coisa que eu sinto quando eu vejo, por exemplo Umas batalhas antigas de São Paulo e de outros estados também, sabe? Muita gente que tá começando agora, que tá chegando agora na cena É... não conhece esses dois, tá ligado? E eu mesmo, eu tive uma precipitação ali E eu fiquei pensando se eu ia trazer essa batalha ou não Porque eu achei que era meme, velho Eu achei que o pessoal tava me zoando Porque tem o Alan contra o Sean antigamente Que nem eles falaram no Mike Master lá Acho que faz uns 5, 6 anos E eu achei que o pessoal não tava pedindo essa, velho Eu achei que eles estavam zoando Porque teve algum vídeo que era um negócio de zoeira lá de gastação Algum compilete que estavam pedindo desde ali Eu falei, ah, os caras estão metendo louco Aí o carinha me falou lá na Twitch Que era sério, mano Aí na hora que eu abri no YouTube e vi a Batalha do Coliseu Eu falei, caralho, rolou mesmo, mano Eu não tava botando fé Porque o Alan, tipo, beleza O Alan Freestyle apareceu aí recentemente Ele tá voltando aí nas batalhas, né Colônia em várias Mas o Sean, ou XAN como ele se auto diz ali nas batalhas Ele não tinha aparecido mais, velho Tipo, desde muitos anos, mano Fazia tempo que eu não via ele A não ser que eles tivessem alguma roda ali Sem view ali, né Sem nada ser filmado Mas eu não via nada dele fazia muitos anos Então eu realmente não tava botando fé, mano Foi até um equívoco meu Peço desculpas por isso Mas, cara, valeu muito a pena trazer essa batalha E eu sei que muita gente não vai nem entrar no vídeo Porque a grande parte das pessoas que consomem vídeo no YouTube hoje São pessoas que não fazem ideia quem é esses dois, tá ligado? Provavelmente não vão entrar, não vão clicar Porque vão achar que são dois novatos, tá ligado? Duas pessoas sem hype que eles não conhecem É uma pena Mas você que tá até aqui Você foi um cara persistente Você botou fé, você acreditou e entendeu Que não é apenas aquele que tem um nome no mainstream Que é aquele que merece reconhecimento Esses caras não tem o nome no mainstream Mas tem o nome na rua, no underground Todo mundo reconhece eles Todo mundo respeita eles Então muito foda É... Muito foda mesmo poder ver esses dois batalhando, sério E o chamo do meio visual, mano Tá bem diferente, mano O Alan é a mesma coisa O Alan é aquele estilão com os dreadlocks, pá Mas, cara, a batalha é muito legal, mano E o que eu ia falar Os dois tem um estilo de freestyle bem diferente O Alan, ele vai... Ele foca muito nas terminações, né Ele não se prende tanto ao quanto pode ficar coerente Ele só vai falando as terminações E ele tenta ligar uma com a outra É um modo de rimar bem difícil É um jeito bem antigo de rimar Mas é um jeito que se dá certo Ele destrói Mas se também não dá certo Fica uma coisa esquisita Então... É um 880 O que o Alan faz de freestyle É um 880 Ou ele vai perder, tipo... Rápido Ou ele vai destruir Porque esse jeito de rimar é um jeito Que não tem intermediário Ou vai dar muito ruim Ou vai dar muito bom Então é muito foda ver um cara que rima assim Porque é fora da zona de conforto Isso que o Alan freestyle faz Que é ficar focando nas terminações Às vezes elas criam desconexões Mas às vezes criam conexões fantásticas Então isso é muito foda E o estilo de freestyle do Sean é muito foda também Porque, mano, ele tem umas sacadas E as terminações que ele usa são muito difíceis Cara, ele usou ali a terminação Sisney, Disney Dexter, Sweater De um jeito que a entonação ficou parecida Porque se você falar as mesmas palavras não parecem que rimam Mas o jeito que ele falou Dexter e Sweater Deu bom, tá ligado? Velozes com vozes Poucas pessoas arriscam terminações no plural Ainda mais em osses, sabe? Então assim O Sean, ele tem um vocabulário absurdo E as terminações que ele usa são espetaculares, mano Ele não se prende a terminações básicas Para dar impacto Ele faz aquilo que é mais difícil E ele tem um negócio que é o formato O famoso formato de gancho Ele repete o que a pessoa fala Constrói um suporte em cima disso E solta o fatality depois Isso é genial Então são dois estilos de freestyle Muito foda E os dois são freestyles Você vê que eles estavam falando do que estava rolando ali na hora Nem citaram referência nenhuma, velho Tá ligado? No máximo o Dexter que o Sean falou Para usar do suporte para o Sweater ali, né? Então assim Os dois Tem... Mano Uma criatividade absurda Gancho absurdo E esse é o estilo das antigas, velho O estilo das antigas É um estilo que Prezava menos referências Que a gente vê na internet Que a gente vê na televisão Os caras focavam mais no que estava acontecendo ali Até por isso que rolava muita gastação Porque a gastação é você zoar o cara que está na tua frente, né? Então não tem como você puxar a coisa de fora Então esse estilo antigo é muito foda Muito legal ver dois dinossauros do Rio de Janeiro rimando desse jeito, velho Porque os caras não rimou tipo ruim não, mano Rimaram nível alto O terceiro round deu uma caída Mas os dois primeiros Nossa senhora O primeiro para mim foi o melhor round, mano O primeiro foi espetacular Isso é louco, mano Que batalha, velho Falando do resultado agora Para mim o primeiro round o Sean ganhou Acho que ele conseguiu fazer Que nem eu disse umas terminações muito difíceis Um nível de rima muito técnico Quebrou para mim ali, mano O Alan foi muito monstro também Assim, mano, o Alan é impecável Não preciso nem falar nada Brabo demais Inclusive estou no mesmo estilo que ele, ó Só que em vez de drag está o cabelo amarrado só Vai no mesmo estilo, toca o cabelo para trás Enfim Mas para mim o Sean ganhou primeiro Os XAN como ele se alta no... Diz na batalha Eu sempre tive essa dúvida Mas para mim sempre foi o Sean Enfim O primeiro round foi dele Para mim ele ganhou nitidamente o Sean Segundo round foi bem equilibrado também Vale dizer que isso, tipo Os dois primeiros rounds foram muito equilibrados Então acho que qualquer um que ganhasse Qualquer um desses rounds seria justo Mas merecia um terceiro Eu coloco um empate de bom senso aí Ainda mais porque são dois caras das antigas Eu não estou avaliando como um jurado Tipo com nota aqui Tá ligado? Eu estou avaliando mais do que eu estou escutando e vendo Então primeiro round e Sean Segundo round eu acho que o Alan Freestyle Conseguiu desenrolar um pouco mais Mas o Sean foi absurdo também Um a um No terceiro round Que nem eu disse Aí já caiu um pouco o nível dos dois Mas isso é normal, né? Nem sempre todos os rounds são absurdos Às vezes o terceiro por uma questão de não sei quem vai ganhar Um nervosismo ali pode afetar Mas surreal, cara Os dois foram impecáveis também Foi equilibrado Só que ali O Sean acabou se embolando um pouquinho no terceiro Mas é normal também O cara está parado há anos O Alan também Tipo é das antigas Mas está rimando mais vezes aí constantemente, né? Então ele ainda está conseguindo manter uma frequência melhor Então o Sean por ter dado uma embolada Ele acabou repetindo o negócio do Pedro Qualy duas vezes No terceiro round Ele acabou ficando um pouco meio embolado ali, né? No meu entendimento Ele acabou não conseguindo responder a altura do Alan no terceiro Mas também rimou bem Portanto, dois a um pro Alan Mas assim, gente Que batalha, velho E aquela coisa Um tem que ganhar Um tem que perder, velho Porque por mim Eu colocava os dois como ganhador Aí foda-se Mas não dá pra fazer isso O Sean rimou fino do fino Me impressionou muito, cara Ver um MC que fazia tempo que não rimava Rimar desse jeito, velho Tem até um comentário dos dois aqui, ó O do... O do Alan Deixa eu ler o comentário dos dois, vai Comentário do Alan primeiro Fala, galera Passando pra dizer que tô muito feliz em ter vencido meu primeiro Coliseu Ô Parabéns, hein Alan Quebrou As batalhas foram foda E essa com o Sean foi a melhor do dia Cê é louco O Sean meteu umas três que me entortou Coliseu tá sendo um palco muito importante pro meu retorno Eu só posso agradecer Quem quiser seguir meu canal aqui no YouTube Segue lá o Alan Freestyle E Spotify Fortalece Sons, novidades Enfim Batalhas legendadas no canal Apuraram pelo Instagram AlanFreestyle13 Posto tudo e respondo geral Cola lá Mexe com hip hop Perde muito Tá fudido Brabo Sigam Alan Deixa eu ler a mensagem do Sean aqui Enferrujado, mas muita adrenalina Sangue ficou quente Eu me senti vivão Satisfação total Colar pela primeira vez no Coliseu E ser assim recebido como eu sempre fui Sempre aprendizado Batalhar com esse monstro que eu admiro Desde a... R... L... K... Os... É, eu não entendi isso aqui Acho que deve ser alguma referência interna Ou alguma sigla que eu me esqueci Porque é muita coisa também, gente Não tô me lembrando Mas acho que esse Os Eu vi que ele ficou fazendo assim toda hora, ó Pelo que eu sei Os É do Karate E os Karatecas fazem isso tipo um sinal de respeito Quando vai começar a luta ou quando terminou a luta vai tipo Os Ele fez esse sinal Será que o Sean é Karateca? Ou é de alguma coisa ou outra que eles usam como referência? Enfim, só sei que isso os Karatecas fazem Enfim, muito foda Tem até um comentário do Fampa aqui, ó Duas lendas vivas Quem acompanha a cena do Rio Sabe que eles são entre os melhores da história Exatamente, gente Os Karatecas estão na história do Rio de Janeiro Muito felizes em ver essa batalha Você que não conhecia esses dois Espero que Tenha servido como uma espécie de ponte Pra você E peço encarecidamente Que você que está vendo esse vídeo Vá no vídeo original Dê um like Se inscreva no canal do Coliseu Que os Karatecas são brabos Tenho admiração demais Por esses dois batalharem aí, sério Mano, se um dia eu puder conhecer Trocar uma ideia Seria muito legal Porque é aprendizado com pessoas De outra geração Tá ligado? São bibliotecas humanas ali, velho Com conteúdo de freestyle que eu não conheço Pelo menos não tudo, né? Conheço um pouco Porque mais ou menos na época que O Sean já estava Encerrando ali as batalhas Sumindo das batalhas É... Eu... Foi mais ou menos na época que eu comecei A... Entrar no cenário de batalha E o Alan Eu sempre vi muita coisa avulsa Mas também não acompanhei O auge deles Então assim, são dois caras Com impacto direto No Rio de Janeiro Na história do Rio de Janeiro Que merecem reconhecimento Então... Sigam eles lá Porque os caras são brabos Mas é isso, gente Admiração total ao Sean e ao Alan Admiração total ao Coliseu Numa melhota Eu vou estar indo no Coliseu de novo Quero muito rimar lá Enfim Não tem muito mais o que falar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Bruno Baweb Brota nas lives da Twitch Às 7 horas É isso, gente Tamo junto Satisfação E é nóis